O novo Fiat Ducato é perfeito para qualquer empresa. São mais de 10 mil personalizações para mais de 10 mil tipos de negócio. Ele é confortável, seguro, ideal para transporte de alunos, por exemplo. Calma, sem correria! Ainda tem livre circulação nos centros urbanos. Você pode entregar os seus móveis à vontade, em qualquer lugar. Ele também é o maior furgão da categoria. Tem espaço de sobra para entregar o que você quiser. São mais de 10 mil personalizações para mais de 10 mil tipos de negócio. Nenhum outro é tão perfeito para a sua empresa. O Ducato tem muito mais conforto e com espaço de sobra para as pernas. E haja pernas, hein? Tem espaço para o que você quiser carregar. E sem precisar de habilitação especial. A sua B já serve. Legal, né? E, como eu falei lá atrás, são mais de 10 mil personalizações. Tem uma que é perfeita para o seu negócio. Tipo esse blazer aqui, ó. Feito sob medida para mim. Ficou bom, né? Olha só, quem estiver com calor, aproveita o conforto. O ar-condicionado de alta potência. Very nice! O Ducato tem tanto espaço que dá para colocar um elevador aí dentro, duvida? Seu motor tem 130 cavalos para o peixe chegar fresquinho no seu temaki. Peraí que eu já dei tanta volta que eu já fiquei um pouco louco. Ainda bem que vocês estão aí. Tá tudo bem. O Ducato tem a maior rede de assistência técnica do Brasil. Olha ali. É só chover que nasce uma assistência técnica por aí. Agora olha esse painel. Coisa linda, não? Para dirigir o Ducato Furgão, não precisa de carteira de habilitação especial. A B já serve. Até você pode dirigir. Todos os modelos do Fiat Ducato têm controle de estabilidade e o roda. É mais tecnologia que essa TV aí. Além de ser o maior furgão da categoria, também tem portas traseiras que abrem em 270 graus. Para facilitar o entre-saio. E tem também o maior torque. Para qualquer carga chegar exatamente onde precisa. Seu motor tem 130 cavalos. Para o seu pão. Hum! Você dá sempre quentinho. Fica crocante. O Fiat Ducato também é pet shop. Olha só, não é uma belezinha? E mais. No Ducato cabem até 15 metros cúbicos de carga. Você sabia? Dá para colocar um supermercado em toa aí dentro. São mais de 10 mil personalizações para mais de 10 mil tipos de negócio. Nenhum outro é tão perfeito para a sua empresa. Seja lá qual for a sua empresa. Fiat Ducato. Cabe qualquer negócio. Ducato.